A propriedade intelectual é fundamental para estimular o desenvolvimento tecnológico. Ela é adotada em vários países com o objetivo de fazer com que aquele período de exclusividade garantido pelas patentes estimule investimentos em inovação das empresas. É isso que permite que as empresas que investem em inovação, que contratam cientistas, que contratam pesquisadores, consigam usufruir os benefícios desse esforço tecnológico, desse esforço inovador. Se assim não fosse, as empresas que fizessem todo esse esforço, que tivessem todo esse investimento, gerariam produtos, gerariam inovações que poderiam ser facilmente copiadas por qualquer outra empresa. No final, a conclusão que a gente tem é que a patente e a propriedade intelectual, do modo geral, são importantes porque elas geram benefícios coletivos para a sociedade e não só benefícios para as empresas que detêm essas patentes. Em relação à Covid-19, a questão das patentes, é importante a gente avaliar quais são realmente os fatores que fazem, que influenciam a disponibilidade e aceleração do processo de produção e de disponibilização de vacinas. A nossa percepção é que esses fatores não têm nenhuma relação com a propriedade intelectual. Eles passam por desenvolvimento tecnológico, eles passam por capacidade produtiva, passam por capacidade logística. O desenvolvimento de uma vacina, como a gente pôde observar, um esforço mundial, depende de muita pesquisa, depende do cumprimento de medidas regulatórias, precisam ser muito rigorosas. O que nós vimos acontecendo, inclusive no Brasil, é que a rapidez, a maior rapidez, a maior eficácia no processo de desenvolvimento de vacinas se deu por meio de parcerias. Parcerias entre empresas privadas, parcerias entre instituições públicas de pesquisa. E para isso tudo, para que essas parcerias possam realmente ocorrer da forma mais eficaz, a propriedade intelectual é importante para dar segurança jurídica para acordos de transferência de tecnologia. Então, uma iniciativa que fragilize a propriedade intelectual, se, por um lado, não se mostra eficaz para acelerar o processo de produção e de desenvolvimento de vacinas, ela se mostra arriscada por inviabilizar fatores, inviabilizar possibilidades que foram relevantes para o processo de desenvolvimento de vacinas que a gente viu até agora. Então, o que nós vemos como um papel mais relevante do Congresso Nacional é exatamente o de fortalecer esses mecanismos de propriedade intelectual que permitiram parcerias, que permitiram a cooperação, seja dentro do Brasil, seja a cooperação internacional, e para permitir que esses instrumentos continuem operando e continuem dando os resultados relevantes que a sociedade precisa.